Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito da obrigação do cidadão brasileiro que é o de se cadastrar, se tiver cadastro, ou de eventualmente fazer a transferência do seu título eleitoral. O prazo é hoje, Elivaldo Barbosa? Pois é, a Justiça Eleitoral tem tomado as medidas para evitar prejuízos. Quem vai, pela primeira vez, se inscrever para a eleição, para votar, ou seja, se tornar, dar esse passo, inclusive, como fator de cidadania, tem hoje o prazo limite. É verdade, mas como fazer se está tudo fechado? Então, nós vamos conversar aqui com o Hugo Leonardo, que é o responsável por essa sessão de informações lá das zonas eleitorais e que vai conversar conosco a respeito do passo a passo, como fazer para, eventualmente, fazer transferências ou registrar-se como eleitor. Até começo com essa pergunta, doutor Hugo Leonardo. As pessoas que devem fazer, até hoje, o cadastro, são aquelas que vão votar a primeira vez ou são só aquelas que vão fazer transferências de títulos eleitorais? Boa tarde a todos. Na verdade, o eleitor que ainda não tem o título eleitoral, certo? Ele deve fazer o seu alistamento eleitoral até hoje, 6 de maio de 2020, até às 23 horas e 59 minutos. Mas não só ele, também aquele que estiver com o título cancelado e que quiser reativar para poder votar na eleição ou quem quiser mudar de domicílio eleitoral, de repente, vota em um município do interior e hoje mora na capital ou quer transferir para cá ou vice-versa, o prazo é hoje. Então, para votar na próxima eleição, a ser realizada em 4 de outubro, porque o TSE não indicou nenhuma alteração no calendário eleitoral até a presente data. Então, por conta disso, a data final é hoje. Portanto, é hoje. E como é que ela pode fazer? Ela vai ter que ir no cartório eleitoral, doutor Hugo? Não, de jeito nenhum. Nesse quadro de pandemia que nós estamos vivendo e que vocês também têm noticiado, a justiça eleitoral também tem feito a sua parte e, por conta disso, disponibilizou ao cidadão já há vários dias o atendimento remoto ao eleitor. O que o eleitor tem que fazer? Ele vai ao site do TRE Piauí e é bom frisar isso. Se você quer votar em um município do Piauí, você não deve procurar o site do TSE ou de outro regional. Tem que ser o site do TRE Piauí. E aí, chegando lá, são só dois cliques. Você vai clicar na aba Eleitor e Eleições e, em seguida, na aba Pré-Atendimento Título Net. Esse formulário Título Net tem lá todas as orientações do que o eleitor deve fazer. Ele vai preencher todos os dados dele, atualizar os dados ou, então, quem vai fazer o primeiro título vai colocar os dados pela primeira vez. E, em seguida, ele tem que juntar alguns documentos. Que documentos são esses? Um documento de identificação com foto, o comprovante de residência. Depois, uma foto. Ele vai tirar uma foto de si mesmo, uma selfie, segurando esse documento em frente à câmera. E aí, junta essa foto também no formulário. E a assinatura. Ele tira uma foto também da assinatura e encaminha para esse site. E aí, o cartório eleitoral vai providenciar o título dele. Doutor Hugo. Bom, primeiro, vamos ajudar, então, o telespectador a entender como é que é esse passo a passo. Bom, primeiro que essa selfie que ele está falando, você faz a selfie assim. Seu rosto e a carteira de identidade colada no rosto aqui, para comprovar que você é você mesmo, tá bom? E aqui o site, nós fizemos aqui um passo a passo, para você entender aqui. Doutor Leonardo, peço licença. Olha, você acessa o site do TRE Piauí, tá? Que vai ter essa página aqui. Você vai clicar nessa aba aqui, ó, de cima. Deixa eu pedir aqui para o Mardone Valcaucer. Nosso, né? Mardone Valcaucer. Aqui. Ó, você vai clicar nessa parte aqui, ó. Eleitor e eleição. Tá vendo? Aqui em cima. Clicou na parte eleitor e eleição, vai aparecer essa informação aqui, essa página, com uma série de listas do eleitor e eleições, tá? Mas você vai ali embaixo, ó, onde está escrito pré-atendimento ao eleitor. Título NET. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui embaixo, ó. Tá bom? Tá viu? 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 Aqui embaixo. Aí clicou. Aparece o passo a passo que você precisa seguir. Prepare a documentação que será anexada ao requerimento. Aí ele dá toda a orientação para você. E aí vem o segundo passo. À medida que você vai concluindo o primeiro passo, vai surgindo aqui. Segundo passo. Faça o seu requerimento. No campo título de eleitor, na tela de identificação do requerente, somente selecione a opção. Não tenho, se você nunca teve. Você vai fazendo aqui. Tá tudo explicadinho para você, cada uma das etapas. E aí vem para os dois passos seguintes, que é acompanhe o seu requerimento, você vai ter a chance de ver se foi aprovado ou não. E as informações importantes para você, auxiliares, para que você conheça os seus direitos nas eleições 2020. Tá bom? Elivaldo Barbosa, perguntas ao doutor Leonardo. Doutor Leonardo, eu, até como eleitor, dou esse depoimento. A justiça eleitoral é um dos poucos segmentos do país com tantas inovações tecnológicas e que facilitam a nossa vida, nossa vida de eleitor e de cidadão. Aqui é um exemplo, é simples. Agora, doutor Leonardo, tem gente que não vai conseguir. Infelizmente, eu não estou sendo pessimista. Realista, né? Estou sendo realista. Tem gente que não vai conseguir. Quem não conseguir, automaticamente, está fora do pleito deste ano. Que implicações tem? Infelizmente, quem não tem essa acessibilidade digital, não vai ter como fazer. Porque, justamente por conta do quadro de pandemia, foi suspenso o atendimento presencial ao eleitor. O TSE, já há quase dois meses, suspendeu, inclusive, a coleta de dados biométricos. País afora, outros estados que ainda não concluíram a biometria, suspenderam as revisões biométricas por conta disso. Infelizmente, quem não tiver essa acessibilidade digital, não vai ter a possibilidade de participar nesse momento das eleições. Doutor Hugo Leonardo, nós estamos falando do eleitor. Aquele que pretende ser candidato, que, por exemplo, já tem o TISO, já está tudo certo com ele, ele tem algum tipo de prazo fatal que também precisa ser cumprido através da internet ou através de aplicativos? Há aplicativos que possam auxiliar o eleitor? Boa pergunta, Joelson, que aí me dá essa oportunidade de esclarecer algo, porque a gente tem tido muitas perguntas nesse sentido. E como hoje era o prazo fatal para que os eleitores fizessem o seu cadastramento, a Justiça Eleitoral voltou todas as suas forças para isso. Ela suspendeu a utilização de outros sistemas, tudo para garantir que o eleitor tivesse esse acesso. A próxima fase que nós teremos serão as convenções partidárias e aí o TSE vai emitir orientações. O TSE já emitiu um parecer no sentido de... Aliás, tem um processo tramitando lá, verificando a possibilidade de convenções virtuais também. Mas toda essa orientação para os partidos será feita no momento adequado, porque nossa prioridade nesse momento era o eleitor, porque o prazo fatal era hoje e o... É hoje, né? Vai ainda até as 23 horas e 59 minutos. E a gente concentrou todos os esforços nesse sentido. Mas a orientação para os partidos e para os candidatos também serão feitas a tempo. Doutor Leonardo, vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor nem é a pessoa mais indicada para responder. Mas eu quero... Vou perguntar se o senhor souber responder ou se o senhor responde. É uma dúvida que veio até de uma conversa minha com o Elivaldo Barbosa aqui. Muito comum no interior do Estado as transferências acontecerem da seguinte forma. O camarada é candidato, precisa dos votos, bota aquele monte de gente para fazer registro eleitoral, leva lá no cartório para fazer e tudo mais, e isso é considerado irregular. Admitamos agora que um candidato ou um partido ou alguém envolvido diretamente com o processo eleitoral bote um escritório para fazer virtualmente esses cadastros. Uma central, né? Uma central para ajudar o eleitor a se filiar... Olha, filiar não, a se... A se cadastrar na justiça eleitoral. Na justiça eleitoral. E votar nele depois, né? Isso é crime? Olha, é uma situação realmente nova para nós da justiça eleitoral, e não há nenhuma jurisprudência, não há nenhuma análise nesse sentido. Isso eu deixaria realmente para a análise da corte e dos juízes eleitorais, certo? Porque há casos de eleitores utilizando Wi-Fi e acesso à internet de terceiros para conseguir fazer esse pedido. Mas se ele faz o pedido em nome dele e comprova toda a identidade dele, não há nenhum problema. Agora, o problema é em relação à regimentação. Como é algo novo e que não há jurisprudência e que quem fala pela justiça eleitoral em relação ao caso concreto é o magistrado, eu deixo isso para a análise dos juízes eleitorais e da corte do TRE e, quem sabe, do TSE. E realmente não há jurisprudência nesse sentido. Eu não poderia falar em nome da justiça eleitoral por algo que não há um posicionamento oficial. Eu imaginei, doutor, que se eu não, de maneira prudente, se eu não falaria a respeito desse assunto. Mas como eu imaginei que pudesse, eventualmente, já ter aí uma norma e tal, perguntei a quem pode responder, doutor. Obrigado, doutor Hugo, pela participação aqui conosco. Obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Piauí. E ele falou, o arregimento é crime. Então, a gente pode até imaginar que é também. Pode até, Joel, fazer surgir uma jurisprudência, uma nova jurisprudência, caso a justiça eleitoral seja provocada a agir diante de algum fato relacionado a esta influência política para a regularização de eleitores agora desse prazo e essa regularização sendo feita utilizando modernos mecanismos tecnológicos. Está exigindo modernização dos eleitores, dos candidatos e até dos cabos eleitorais. Pelo menos mais seguro seria, né, Joel? Porque, veja só, era comum aqui, no interior não, aqui em Teresina, você botava ali numa carroceria aí, numa caminhonete, por exemplo, enchia de eleitor, levava lá no cartório, ficava na fila, um sol danado lá, depois todo mundo fazia o título e ia embora. Ficava lá no seu reduto, lá acompanhando e tal, um potencial voto dado a um determinado político. Bom, agora vai ser feito de forma online aí, com computador e tudo mais. É, tá aí, dúvidas que surgem com as novidades aí em função da tecnologia.